Abertura 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 O sol pode comparar o tamanho do amor que eu poderia te dar Nem mesmo as águas do mar seria suficiente Pra contar o sentimento que está aqui presente Buscaria uma estrela que tá lá no céu Pra combinar com seus olhos, castanho cor de mel Eu faria melhor o que fosse preciso Só pra ver todo dia o brilho do seu sorriso Iria a lua, pulava no precipício Se achar que eu tô maluco, minha interna no hospício Aí tu vai notar, perdidamente iludido Sei que te amar é fundamento sem sentido Na verdade te amar vai ser tudo em vão Porque eu jamais teria você em minhas mãos Eu poderia falar mil palavras bonitas Mas isso jamais colocaria você na minha vida Até porque não seria o bastante Quem sabe algum dia eu teria uma chance Vou parar com esse drama, sou um cara inteligente Eu sei que a carência não é nada atraente Você está em outra e assim como se diz E no fundo eu só quero que você seja feliz Posso até sangrar que agora já não dói mais Me acostumei, já parei de chorar Quando alguém fala de você Eu sei, te perdi, não dormi, me acabei Nunca mais, volto atrás, foi demais Não mereci teu amor, sabe Deus? Onde foi que eu errei? Tudo bem Mas essa noite eu sonhei E ai que eu não quero que você seja feliz Eu sei, tchau, tchau, tchau Eu sei, tchau, tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto